e amanhã eu vou trazer o cobrinha de 40 canal AM e vou colocar aqui para ver entendeu vou pegar aqui a espumadeira entendeu as coisas que tem aqui na cozinha aqui uma panela e vou ligar ele para ver se a gente pega a gente consegue falar no 40 aí vou botar no 40 tá tá no 40 aí vai ser o AM mesmo para ver e o outro tá lá tá lá no Amazonas tá ligado lá mas eu não tô lá tocar aí tá de rosca eu tinha anteninha no carro mas também tirei também tá ruim de falar para lá para cá amanhã eu trazer o quarentinha vou pô aí de noite vamos ver se a gente consegue falar vou ligar na porta da cozinha que é de alumínio vai dar certo é ouvido a dúvida negócio tá feio aí rapaz vai queimar o rodinho rapaz vai queimar o rodinho é você tá na sua casa eu não tô em casa hoje eu não tava em casa amanhã eu saio de novo vou sair eu não tenho horário para sair mas vou sair se Deus quiser vou resolver uma parada aí é difícil eu falar de uma correria tem uma correria especial correndo para lá e para cá mas é isso aí então mas vai ser a noite aí a noite nós ver eu deixo ligado a noite aqui para nós ver se não der você consegue ver de lá para cá uma bandeira branca de noite conseguir ver se conseguir ver se nós consegue se comunicar porque tá difícil aí eu consigo falar no Paraná falar em outros lugares longe para chuchu Argentina mas daqui até aí não consigo falar rapaz mas que coisa tá doido eu tô achando melhor nós pegar uma latinha de coca-cola furar esticar uma linha de lá para cá aí nós vamos falar a vontade mas o problema que os carros passam vai desrebentar a linha vai ser um desastre de novo os carros ou linha de pipa né Juarez Juarez Alô qualquer hora já nem se fala amanhã a hora que eu chegar se eu chegar cedo eu não tenho hora de sair não vou sair amanhã resolver uns problemas tá bom um abraço para você boa noite eu deveria eu conseguir instalar eu desmontei e tire a roda do carro entendeu esse é o carro com três rodas e botei antena nela porque eu tô sentindo tem anteninha aqui eu fui nela para ver se pega a verdade é um só tá dando qrm aqui só quer ir qualquer canal quer para ver se a gente consegue falar como é que vai ficar desse jeito assim não pode vou te reclamar na Anatel porque não tá funcionando também retorna para mim se você tá por aí onde você tá onde tá tu tô perdido aqui ó e compartilha aí para os macanudo aí ver se eles conseguem falar comigo eu tô aqui no Vale da Sombra da Morte o seu rádio tá no Vale da Sombra da Morte é o seu rádio ou vida dura a NASA vai ter que te estudar cara vou mandar suas fotos para NASA então hoje eu tô em casa eu tô na Celeste eu tô no 40 só tem qrm falando falando com marciano entendeu esse terrestre falando com esse terrestre não tô entendendo nada que tá falando uma chiadeira danada entendeu mas tá dando o qrm tá dando dois três tá bom tô esperando tá vendo você falar daí que é mais perto eu acho que eu tenho que fazer aquilo lá mesmo falei da Coca-Cola viu na linha